Adeus Sertão Adeus Cabocla, linda flor da minha vida Deixo a minha despedida e também meu coração Eu quis ficar ao teu lado, mas não pude Vou em busca de saúde, estou doente do pormão Mamãe querida, já está chegando a hora Do seu filho ir embora, bem longe deste lugar Me abrace forte, enquanto eu não estou morto Procure encontrar conforto, pra senhora não chorar Adeus meu pai, adeus meu irmão querido Vou partir aborrecido, por deixar o que sonhei Deixo também o meu pinho ser esteiro Adeus Sertão Brasileiro, talvez não mais voltarei Adeus Sertão Brasileiro, talvez não mais voltarei Adeus Sertão Brasileiro, talvez não mais voltarei